Voltamos então com mais saúde, lembrando que hoje vamos sortear um bolo de aniversário lá da Dolce Famiglia que nos presenteou com esse bolo para que pudéssemos sorteá-lo para você e também o produto da Avon, a Avon que vai ser nossa parceira durante agora esse mês de julho quero aproveitar e mandar um abraço lá para a Gislaine, nossa parceira, ela que é da Avon serão vários produtos durante esse mês hoje nós mostramos para vocês o Renew da Avon e também uma colônia masculina, Iron Man Extreme e hoje no programa nós vamos sortear a colônia masculina que é essa Iron Man Extreme mais o Squeeze, que é aquela garrafinha para a gente tomar água durante todo o dia e ter mais saúde, é claro então vamos lá Márcia, voltando ao programa falando sobre a UPA explica para a gente, a unidade ela vai atender casos de emergência e de urgência aqui na cidade qual que é a diferença para a população poder entender, o que é emergência, o que é urgência? então Márcia, é preciso que fique bem claro isso porque a UPA ela foi criada para atendimentos de média e baixa complexidade urgências de baixa e média complexidade As urgências de alta complexidade ou emergências que são situações em que há risco de morte elas devem ser atendidas no pronto-socorro da Santa Casa então emergência associado a risco de morte Santa Casa urgências de baixa e média complexidade, UPA e aí a gente teria uma gama de doenças a serem citadas mas acho que como a gente tem que deixar um pouco claro, vamos colocar situações dessa maneira se você tiver uma situação em que o resgate vai atender uma parada cardiorrespiratória um AVC que no caso ele identificaria como déficit neurológico, déficit de consciência uma insuficiência respiratória grave são casos de emergência esses casos, uma suspeita de infarte então esses casos a gente já recomenda que vão direto ao pronto-socorro da Santa Casa tendo em vista que são situações em que há necessidade de uma retaguarda de internação clínica ou de UTI para a UPA a gente teria situações menos graves então uma insuficiência respiratória moderada como o caso de asma, bronquites, pneumonia uma gripe forte, viroses enfim, doenças em que você precisa de um atendimento médico de uma hidratação, de uma inalação e que você vai resolvê-las em 12 a 24 horas de observação no máximo nosso limite é de 24 horas passado 24 horas esses casos que não forem resolvidos com uma melhora a ponto de poder mandar essa pessoa para casa ela vai ter que ser gerada uma internação e aí a gente precisa da retaguarda da Santa Casa Ok, chegou uma pergunta para a gente da Célia Pinheiro do bairro Nosso Teto um grande abraço para você Célia ela quer saber se terão todos os aparelhos necessários para um atendimento lá dentro da UPA Olha Célia, a gente tem uma sala de emergência montada para qualquer situação então nós estamos falando agora dessa classificação do que seria a UPA, o que seria a Santa Casa evidentemente acontecerão situações em que as pessoas nos procurarão e será uma emergência e situações de emergência geradas dentro da própria UPA por uma pessoa que chegou numa determinada condição e evoluiu para uma situação de emergência então nesse caso nós temos os aparelhos necessários para monitorar todos os sinais vitais e o suporte respiratório através dos respiradores Sim, até os meninos aí na ilha de edição, o Charles ou o Murilo fizeram umas imagens ontem lá na inauguração está passando algumas imagens, mas pode continuar, por favor Então essa imagem é da sala de observação em que as pessoas poderão ficar até 24 horas recebendo medicação e sendo observadas e essa é a sala de emergência que está mostrando a aparelhagem que a gente tem igual de uma pequena unidade de UTI com médico atendendo enfermeiros e com suporte terapêutico Perfeito. Bom, enquanto passamos as imagens aí do evento de ontem da UPA também vamos para outra pergunta que é da Dijanira Cesarini do bairro Afonso Zupado Um abraço para você, Dijanira Ela quer saber onde fica a UPA, a unidade de pronto atendimento e se vai atender qualquer pessoa Vou aproveitar e perguntar da Maria Luíza do centro Um abraço para você também, Maria Luíza Se a UPA vai atender todos os bairros complementando as duas Bem, a UPA fica no setor empresarial da cidade próximo ao Itatiba Mall Ou seja, na saída ou na entrada da cidade rumo a Campinas E é bem visível, todo mundo que passa ali vai conseguir ver a unidade Com certeza Ela é aberta a toda a população independente do seu bairro E como eu já disse, após o atendimento as pessoas serão referenciadas A sua unidade básica Isto é, dependendo do bairro em que ela for Ela será encaminhada à UBS Não imediatamente Mas agendada para fazer retorno e acompanhamento Através do médico da sua UBS Perfeito Nossa, está passando muito rápido o programa hoje Vou ter que fazer mais um intervalo Dá tempo de você ligar aqui para a gente Fazer a sua pergunta Quais são as suas dúvidas sobre a UPA 24 horas? O telefone está aí na tela Aproveita e concorre aos prêmios de aniversário do Mais Saúde 10 anos Não sai daí não, que a gente volta já